Bárbara Parada foi chamada para da TVI, estejam atentos. Ponto e vírgula Bárbara Parada é um dos rostos do próximo Toda a Gente Me Diz Isso, da TVI. Depois do Big Brother e de ter vestido o papel de apresentadora no programa 2 às 10. Da TVI, onde entrevistou Miguel Vicente, Bárbara Parada foi chamada para ser um dos rostos de Toda a Gente Me Diz Isso. Formato no qual figuras públicas são desafiadas a se fazerem passar por outras pessoas enquanto desempenham profissões de atendimento ao público. Ponto e vírgula No próximo domingo, estejam atentos, revelou a terceira classificada da última edição do Big Brother, da TVI, na rede social Instagram. Ponto e vírgula de lembrar que o companheiro, o Algarvio Miguel Vicente, que ficou em primeiro lugar. Também já participou no Toda a Gente Me Diz Isso. Ponto e vírgula O site oficial da TVI ainda não disponibiliza o horário para o próximo domingo. Mas o último episódio foi transmitido às 22h25. Horaes.